Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. É isso aí, amigos, é isso aí. Como vocês podem ver, o império tá crescendo, entendeu? E eu não posso negar, isso vocês fazem parte, entendeu? A maior parte é minha, porque eu tive iniciativa, eu tive inteligência, entendeu? Mas vocês fazem parte disso, se não fosse vocês, nada disso estaria acontecendo. E é o seguinte, eu vou recompensar todos vocês com aumento no salário, eu acho que tá bom, eu acho que tá bom. Como vocês podem ver, a gente tá com um caixote de dinheiro ali, ó. Muito bom, entendeu? E tudo isso foi por causa da minha ideia. A gente está transportando drogas, pó, metanfetamina, dentro de brinquedos. É, quase, quase nunca eles vão desconfiar de um brinquedo. Então, passa pela alfândega certinho e a gente consegue entregar a nossa droga até o cliente com sucesso. E por aí vai. Agora é o seguinte, esse lugar aqui é descartável, já estamos sendo vigiados. Eu acho, a gente tem que sair daqui o mais rápido possível. E a gente tem que levar essas drogas que sobrou e o dinheiro. E... Pro carro, né? Eu posso dizer, pro carro. Ei, você aí. Ô. Oi, chefe. Oi. Pegou o carro que eu te pedi? Sim, senhor, chefe. Roubou? Roubou? Claro. É o seguinte, quero que todos vocês aí peguem as drogas, entendeu? E o dinheiro, o carro é SUV, né? Um carro grande, não é, ô? Sim, já. Beleza. Peguem as drogas e o dinheiro, levam tudo pro carro. Beleza? Que... Que a gente tem que sair daqui o quanto antes. Fala aí, rapaziada e namorão, né? Tô aqui começando mais um vídeo, beleza? Não tô muito pra brincadeira hoje, não, mano. Não tô muito pra brincadeira hoje, não, tá ligado? É porque é o seguinte, mano. É o seguinte. Deixa eu afastar o celularzinho aqui, mano. Porque senão vai ficar meio surdo a galerinha aí. É o seguinte. Hoje a missão, mano. Eu acho que é uma das missões mais impossíveis, mano. Que eu vou fazer, tá ligado? Mas, eu peço mesmo assim, mano. Que deixe aquele likezão pesado aí, viado. Tá ligado? Se você tá me assistindo aí, viado. E tiver aí, e não clicou no joinha ainda, mano. Tá ligado, né? Não vou nem falar de novo, não, mano. Clica aí no joinha e acabou, meu parceiro. Acabou, acabou. É só isso. Vai matar alguém? Vai não, né, viado? Que único que vai matar alguém que sou eu, parceiro. E é o negócio seguinte. Beleza. Depois do like, presta atenção no que eu vou falar, parceiro. Se inscreva aí, mano. Se inscreva aí. Compartilha pra algum amigo que ainda não conhece o canal, mano. Pode crer? E é isso aí, mano. Ó. Vim aqui, nesse lugar aqui. O meu patrão mandou eu vir, mano. Ele me deu uma arma tão pesada, mano. Tão pesada, que eu tô até assustado, parceiro. Tô até assustado. Ele me deu uma 12 automática, beleza? Com silenciador. Carregador estendido. O negócio é brutalidade e mostra, mano. Brutalidade e mostra. Eu não tô entendendo nada. Eu falei, porra, chefe. Qual é, meu irmão? Tá me dando essa arma aqui por quê? Aí ele falou bem assim, mano. Essa vai ser a pior missão da sua vida, mano. Essa vai ser a pior missão da sua vida. Faz o seguinte, mano. Dê o seu sangue. Porque senão, você vai morrer. Eu falei, beleza, parceiro. Beleza, beleza, mano. Vai ter que me pagar bem. Aí ele falou, demorou, demorou. Vai ter muito dinheiro lá. Você pega o tanto que você quiser. Ah, eu já estranhei. Na hora que ele falou, que isso, mano. Pega o tanto que quiser. Como assim, parceiro? Já estranhei na hora, né? Já estranhei na hora. Mas beleza, então, né? Beleza, então. Vamos ver o que a gente vai acontecer aqui, mano. É o seguinte. Eita, mano. Eita, tô fazendo a intro do vídeo aqui, mano. Tô fazendo a intro do... O cara tá me ligando aqui, mano. Deixa eu... Deixa eu... Eita, caramba. Alô. E aí, bloquinho. Tinha uma idade, mano? E aí, mano. Beleza aí, Dentinho? Sabe da hand, feio? Ou então, já pegou o carro já? O carro não, mano. Tô aqui no local, mano. Pra fazer a missão do que o chefe pediu, mano. Por quê, parceiro? Porque o chefe mandou avisar que não é pra deixar ninguém. Mas ninguém viveu mesmo. Que você tá ligado com a... Tipo, a treta dele, do... Daquele cara lá, é das antigas, né, mano? Tá ligado. Tô ligado, mano. Tô ligado, doido. É pra matar todo mundo. Tô ligado. Pode deixar comigo, parceiro. Nem precisa... Nem precisa me ligar, não, doido. Por que você tá me ligando, doido? Nem precisa... Tá achando o quê? Tá achando que... Tá achando que eu não sei fazer meu serviço, não, parceiro? Ah, não sei. Não ficou no seu oficial. Ah, pra cá, doido. Tchau, você. Ih, mano. Esse cara tá tirando, viadeu. O cara tá... O cara me liga pra falar o que eu tenho que fazer. O chefe já me falou, parceiro. Esse cara é doido, meu irmão. Na moral, deixa eu... Deixa eu ficar aqui... Deixa eu avaliar o local, mano. Tá, mano. Tem uns cachorros bravos latindo aí, bravos dentro aí. Será que tem cachorro aí, velho? Não sei não, hein? Aqui, ó. A arma que eu falei aqui, ó. Tem até lanterna, parceiro. Olha o tamanho dessa arma, doido. Olha o tamanho dessa arma, parceiro. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Deixa eu desligar essa lanterna aqui que você vai chamar muita atenção, doido. Deixa eu ir correndo aqui, mano. Na moral, eu tô com o rabo na mão, velho. Tô com o rabo na mão, doido. Eu não sei o que me espera aqui, não, parceiro. Não sei, não. Não sei, não. O chefe mandou eu vir aqui, mano. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, não, velho. Oh, bicho. Na moral. Deixa eu dar uma olhadinha. Eita, caraca, meu irmão. Tem gente aqui, parceiro. Tem gente aqui. Tem gente com força, mano. Tem gente com força, doidão. Na moral. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Esse cara aqui, fumando aqui, mano. Caralho, quase que esse cara faz o... Quer o microfone não, parceiro? Quer o microfone não pra você gritar, fila da puta? Não, não. Deixa eu vir aqui de ele aqui, mano. Um tanto de gente, parceiro. Esse aqui também é pra trás. Deixa eu vir nesse aqui, ó. Toma. Toma, toma. Toma. Então eu vou me esconder aqui, ó. Aquele ali não viu nada. Não viu nada, parceiro. Aí, parceiro, ó. Toma. Toma, viado. É, bagulhinho. Bagulho é doido, viado. Bagulho é doido. Nós é assim, né, velho? Nós é assim. Nós resolve assim, mano. Toma. 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 Eita, caramba. Eita, eita. Toma na nuca, viado. Cara, o bagulho é silencioso mesmo, viado. O bagulho é silencioso mesmo, doido. Você viu? Cara, tem uns caras ali, mano. Que namorão. Acho que vai ser quase impossível, mano. Deixa eu vir aqui, ó. Toma. Na moral. Toma, viado. Tá tirando. Deixa eu vir aqui, ó. Toma. 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 Caralho, velho. Eita, os caras tão vivos, viado. Caralho, mano. Na moral. Os caras tão usando colete, hein, mano. O outro lá nem viu, viado, ó. Olha, olha, olha. Olha os outros ali, ó. Olha os outros ali. Os caras tão armados ali, mano. Eita, mano. Caralho, os caras tão armados ali, parceiro. Caralho, na moral. Agora eu vi a queca, viu? Agora eu vi a queca, mano. Já... Aqui, o carro aqui que ele pediu pra eu buscar, mano. Aí, se fosse simples assim, tá ligado? Já estaria de boa, mano. Mas o chefe falou que eu quero pra eu entrar lá, mano. E resolver tudo, mano. Pegar todos os dinheiros lá, mano. Tá ligado? Aí, ó. É esse carro aqui, parceiro. É só entrar e vazar, mano. Porque esse carro aqui, fiquei sabendo que é roubado. Mas não. O chefe falou, mata todo mundo. Beleza, tô subindo lá. Qual é, doidão? Tá comendo terra aí? Deixa eu vir aqui, mano. Vamos ver qual é a situação, né, parceiro? Vamos ver qual é... Aqui, ó. Aqui tem que... Ah, agora tá explicado. Tá explicado porque tem que ter lanterna, né? Tá explicado, mano. Deixa eu vir aqui, mano. Vai, 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 vai. Só na habilidade. Aqui é só treinamento, mano. Treinamento. Treinamento do, do, do fuzileiro naval, mano. Aqui, ó. Ó. Só vamos. Deixa eu dar uma corridinha aqui, parceiro. Beleza. Deixa eu dar uma corridinha aqui de novo. Calma aí, parceiro. Calma aí que o negócio vai, 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 vai ferver aqui, eu acho, hein, mano. Isso aqui tá muito estranho, doido. Isso aqui tá muito estranho, mano. Deixa eu subir essa escadona aqui. Aí, terminei de subir. Vamos ver isso aqui, mano. Eita, mano. Olha os caras ali, mano. Olha os caras ali, mano. Olha o tanto de gente ali, mano. Qual é, doidão? Eita, carai, mano. Eita, caramba. O tanto de gente ali, parceiro. Tá ficando doido, mano. Tá ficando doido, mano. Caralho, irmão. Na moral. Tona, 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 tona. Sai dae, bota a cara aí, 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 doidão. Caralho, não tem gente aqui, mano. Caralho, doidão. Eita, mano, eita, mano, na moral, que bagulho doido, mano, que bagulho doido, mano, na moral Bota a cara aí, viado, bota a cara aí, doidão, bota a cara Caramba, mano, eita, eita, caramba Caraca, o cara tá atirando com força, rapaziada O cara tá atirando com força, doidão Toma, mano, na cara, doidão, toma na cara, rapaz Tá atirando, tá atirando, grandão, hein Aqui é parceria, rapaz, tá ficando doido, rapaz Eu, hein Caralho, doidão, na moral, tinha gente com força aqui, doidão, olha isso aqui, doidão Olha o tanto de caboclo doido aqui, mano Caralho, caralho Meu, eu nunca vi tanto dinheiro, parceiro Na moral, eu nunca vi tanto dinheiro, não, doido É isso aqui, doidão, isso aqui eu, na moral, não ia precisar trabalhar nunca mais na minha vida, não, doido Nunca mais ia trabalhar na minha vida, doido Olha o tanto de dinheiro que tem aqui, pena que eu não vou conseguir levar tudo, mano Eita, mano, os cara Caralho, tem mais gente aí, mano Os cara tava levando droga dentro de brinquedo, dentro de boneco de brinquedo, olha isso aqui Caralho, mano, cadê esses caras, mano Toma aí, ó, toma aí, bota a cara Eita, mano, o cara vindo aqui, ó Toma, toma Toma, toma Vai passar, doido Tô com 12 automática, doido Vai passar, vai passar Eita, mano, toma Tô com 12 automática, parceiro Não tenta sorte não, viado Porque o azar é certo, doidão Cadê? Tem mais? Tem mais, doido Toma aí, ó, toma aí, ó Toma aí, ó Tá desnorteado, viado É aqui em cima, ó Aqui em cima, ó Toma Tá desnorteado, viado Aqui, aqui, viajando aqui, ó Tomou na nuca Tomou na nuca, parceiro Tomou na nuca Caralho, mano, na moral Muita gente, mano Lá em cima não sobrou ninguém Toma Lá em cima não sobrou ninguém, viado Deixa eu recarregar essa arma aqui, mano Eita, mano Tem mais gente aqui, viado Toma Lá em cima não sobrou ninguém, mano Não sobrou ninguém O negócio é esse, parceiro Eita, mano O chefe falou Não deixa sobrar ninguém, mano Não deixa sobrar ninguém Eita, mano, ó Toma Toma na cara Toma aí, você também, otaro Recarrega, recarrega, recarrega Toma Toma Aqui é especialidade de monstra, parceiro Grita não Grita não que eu não sou surdo, não, doidão Toma Vambora, mano A gente tem que meter o pé daqui, mano Pegar esse carro e vazar, doido Caralho, mano Na moral, o chefe vai ter que me pagar muito dinheiro Eita, eita, eita O chefe vai ter que me pagar muito dinheiro, doido Porque esse tipo de serviço eu não fazia, não, mano Mas agora eu tô fazendo Isso aí é a ação pessoal dele, tá ligado, mano? Não tem nada a ver com isso, não, parceiro Eita, mano Deixa eu dar uma olhadinha aqui Eita, mano, tem gente Eita, caramba Tem gente aqui embaixo, mano O que eu vou arrumar agora, mano? Deve ter muita gente ali Vou ter que ir, mano Vou ter que ir Não dá nada, não Eita, caramba Tem gente ali embaixo ali, mano Toma 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 Não dá nada, não, viado Dá nada, não Bota a cara que você vai ver, parceiro Caralho, mano Tô deitando todo mundo, mano Sem dó Tem mais dois lá, ó Toma aí Deixa eu deitar aqui, mano Tem mais um, mano Vou sair sem Vou ter que deixar ninguém vivo, mano O patrão mandou deixar ninguém vivo Eita, mano Tá se escondendo aí, doidão? Eita, polícia, viado Caraca, mano Na moral, eu sempre tenho que dar polícia nessa porra, mano Tô de sacochejar com essas polícia já, mano Eita, mano Que isso? Sai da frente, viado Eita, mano Sai da frente, viado Já falei pra tu Sai da frente que vai dar merda, mano Eita, onde o policial entrou ali, mano? Sai da frente que vai dar merda, mano Tô falando, mano Tô falando Eu não perdoo, não, parceiro Não perdoo, não O negócio comigo é É dez ou é vinte, mano É isso aí Tá ligado? É um, é outro Irmão do céu Agora a gente tem que meter o pé, parceiro Olha aí o tanto de polícia aí, mano Meteu o pé, mano Meteu o pé Escondendo esse carro aqui, mano Já sei onde eu vou, velho Já sei onde eu vou Tá ligado? Deixa eu quebrar pra cá, ó Eita, mano Esse carro aqui é de sinistro, velho Já sei onde eu vou já, parceiro Tem que ter a polícia ali, mano Sai voado, polícia Atirando Sai voado, mano Os policiais tão atirando de grandão aqui, ó Já era, mano É aqui mesmo, parceiro Aqui já era Esse beco aqui é reservado pra mim Tá ligado, mano? Tá, mano Tem uns caras mal encarados aí, mano Não vou ficar aqui, não Vou entrar aqui no bagulho aqui, mano Acabou, parceiro Acabou Aqui, ó Aqui é GG, mano Aqui é GG, mano Na moral O carro aqui, mano Aí o carrinho até da hora, mano Compraria um carro desse aí, mano Sem dó Sem piedade Compraria Compraria na hora, mano Mercedes Bati lá nos caras lá, mano Quase não fez estrago na Mercedes Por quê? Porque tem uma grade top aqui Então é isso aí, parceiro Ó, como eu disse antes, tá ligado? Como eu disse antes Se você curtiu o vídeo Deixa aquele like pesado, mano Não sai sem deixar o like, não, mano Que isso aí é É primordial, mano É a primeira coisa que você tem que fazer Tá ligado, mano? Deixa o likezão aí, mano Se inscreva Tá ligado? E compartilhe com um amigo aí Que não conhece o Boquita aqui, mano Bota fé Se não compartilhar é viado Tô zoando, viado Tô zoando, viado Mas é isso aí, mano Comenta aí o que vocês acharam aí É nóis, beleza? Tamo junto É nóis E até a próxima Tchau 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 Tchau